Pra ser um federal, você estuda, rala, dedica, estuda mais, sonha, posso jogar a real? Vai pro Genoma, lá tem a melhor equipe de professores do país. Seu passaporte pra federal nascerta! Olá pessoal, sou o professor Hudson de História do Colégio Genoma. E em 2014, nós vamos dar a sua história te colocando numa federal. Venha pro Genoma, venha fazer parte do Espaço dos Gênios. Esses são os caras que vão ajudar a te colocar na federal. Pode crer, só o Genoma tem mestres em formar gênios.